1971 galera, ela tem até a plaquetinha original Fala galera, beleza? Canal HGV Club na área, eu sou o Marquinhos E hoje a gente está aqui para mostrar um golzinho diferenciado para vocês Então, roda a vinheta Hoje eu estou aqui com o Gabriel, que é um amigo meu de longa data Conheci o Gabriel no Mega Encontro Acho que foi em 2000 e... Não sei, 2012 ou 2011 Por aí, 2011, 2012, por aí Não, acho que era até mais pouquinho, acho que foi em 2015, por aí eu acho já Eu conheci o Gabriel por causa disso aqui Vocês já viram isso na vida? Que ano que é essa bicicleta? Isso aí é 1971 1971 galera, ela tem até a plaquetinha original Inclusive o Gabriel falou que tem até o documento dela Tem, tem o documento dela Olha isso Você rebaixou o pé de vela? O que você fez aqui? Isso aí é um pé de vela de bicicleta de criança Ah é? É Você pega e coloca aí e deixa mais baixo Só coloquei aí Mas aí eu tive que fazer a mudança no quadro, né? Ah Você tá ali atrás pra roda subir Nossa, olha aqui Olha aqui O tanto que passa rente o pneu no quadro aqui Se for um pneu novo, você tem que gastar essa parte aqui, né? É, o pneu novo ele pegava um pouco aí E esse farolzinho? Esse é um farol de dínamo Dínamo? É Ah, esse aqui é aquele que quando você pedala ele acende, né? Só que pesa muito a bicicleta, aí eu coloquei um de LED Nossa Bacana, as ideias, gente Tem base, entendeu? Você colocou LED no farol Bom, mas vamos pro que interessa Vamos falar um pouquinho do golzinho? Vamos Que roda que é essa daí que você tá usando, velho? Isso aí é uma vídeo, velho Ela é 15, tala 8 Me explica como que você faz pra encher esse pneu aqui, mano Tem um adaptador Tira com a chave de fenda e põe um adaptador e a gente normal o bico Ah, e é Brasil? É Bacana, hein? Você tá usando o quê? Suspensão de rosca? Suspensão rosca slim, feito lá no Johnny Suspensões Ah, o Johnny é o brabo E esse front lip? Ele foi feito em casa Tem segredo pra fazer isso aí, ô? A maioria da galera aí sabe, mas continua sendo segredo, hein? Cara, e esse farolzinho aqui, velho Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mano Isso aí é um farol que eu vi num catálogo de uma revista Aliás, num site, né? É lá da Argentina Aí eu copiei e montei É claro que eu peguei uns farol universal, né? E montei, mas o estilo é esse aí A lata que você tá usando aqui é um LED? Isso aí é uma super branca Ah, é verdade, é uma super branca Bem bacana isso aqui, hein, mano? Você injetou ele, é verdade? É injetado Quatro bicos do MI Cadê? Deixa eu ver Arraga lá pra nós ver Esse aqui é do Gol G4? G3 Foi de um G3 que eu tirei a injeção eletrônica E tirei essa capa aí também Você tem plano de turbinar ele ou não? Ah, futuramente, né? Quadradinho tem que ter turbo Combina, né, mano? Combina demais A interna, pessoal Os famosos bancos Ricardo Eita Tá trancado lá de cá Olha o bicho de pindeira Olha a tampinha da Rain Cara, pra mim é a forração mais bonita do Ricardo É esse forração azul, velho Acho muito doido isso aqui, mano Sem maldade Olha só Volantinho quatro bolas original Original Ei, travei, ó Falando em travar lá, ó Trava carneiro PNT, né? É Olha só, aqui é o botãozinho do nitro Pra quem não sabe o carro é nitro, não é verdade? É, nitro Deus tá vendo, né? E de somzinho, cara? Tô vendo aqui os Trixelzinho Tem seis Trixel MTX Três Twitter JBL E um Gravin FB Galera aí Ó E esse Você abriu o porta-mala na chave? Na chave É isso mesmo? Chegou a fechadura aqui Deixar a clima Ah, deixa a clima Não consegue abrir É Você consegue pôr pra nós tocar? Pra nós ouvir um pouquinho? Vou ligar um pouquinho pra morrer Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se mexer em alguma coisa ali, eu fiz ele mais escondido, mais pra trás. Aí eu fiz duas chapinhas e coloquei. Usar o amortecedor é de parati, né? Pra não sair do Volkswagen. É de parati quadrada. Mas é isso aí, né, Gabriel? Bom, gente, o Gabriel é uma história, né? Eu conheci ele através disso aqui. Acho que na época ele tinha uns 15, 16 anos de idade, não é isso, Gabriel? Olha o que ele tem hoje. O bom do carro rebaixado é isso aí, né, cara? No final é só uma desculpa pra gente fazer novos amigos, né? Criar novas amizades, no caso. Olha isso. Você quer mandar um sal pra alguém? Um abraço? Pra todo mundo aí que assistiu o vídeo e pro pessoal aí que tá arrumando os projetinhos aí. Não desiste não, vai muito dinheiro, vai. Mas no final é só alegria. E o que importa é a amizade, né? Que a gente faz aí ao longo do nosso projetinho aí. Que a gente vai visitando os encontros, conversando com a galera, fazendo novas amizades, vendo mais ideias diferentes. Coisa que não tem um carro igual ao outro. É tudo diferente. Cada carro é uma história. Cada carro é um projeto diferenciado. Cada carro tem um detalhe ali do dono, uma personalidade diferente. É isso aí, Gabriel. Eu também tô com uma cerolinha aqui. Em breve eu vou fazer um vídeo dele pra vocês, viu, galera? Mas hoje mesmo o foco é o quadradinho do Gabriel. Cara, eu tô sem acreditar, velho. Disso aqui ele partiu pra isso. E ainda tem mais coisa pra fazer, né, Gabriel? Tem, tem muita coisa pra mexer. Colocar um turbinho, né? E eu queria lembrar uma coisa. Que foi essa bicicleta aqui, ó. Que me deu inspiração pra ter aquele carro ali, ó. E o Marquinhos, a amizade do Marquinhos também. Que isso, valeu, mano. Aí, gente. Passado e futuro, ó. Passado e presente, né? Porque ali ainda vai muita coisa ainda. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no meu canal aí, caso você ainda não seja inscrito. Clica no sininho pra ativar as notificações. E muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri